Fala pessoal, beleza? Então eu me chamo Heber, nesse vídeo eu vou trazer aqui todas as informações sobre o gota do Himalaia, eu acredito que se você esteja vendo esse vídeo é porque você está interessado em saber mais informações, você quer saber se realmente funciona, se vai valer a pena, se vai funcionar com você, então é muito importante você ficar até o final desse vídeo, tem várias pessoas perdendo dinheiro com gota do Himalaia, esse suplemento aí, então é muito importante você ficar até o final para você saber de todas as informações, beleza? Pessoal, gota do Himalaia é um suplemento aí destinado a resolver alguns problemas sexuais que acometem nós homens, que seria ejaculação precoce, disfunção erétil, impotência sexual, você aí que tem o membro peniano pequeno, ele aumenta também, grossa, você aí que está com falta de testosterona, dentre outros, falta de energia, falta de apetite sexual, dentre outras coisas, gota do Himalaia resolve todos esses tipos de problemas sexuais, não sei qual o problema aí que você está tendo, mas o gota do Himalaia é um produto 100% natural, como o nome já diz, né? Gota, ele é em gota, tá? É um produto 100% natural, não tem contra-indicação, se você tiver algum problema crônico aí, diabetes, pressão alta, você pode utilizar sem problemas que não vai te causar nenhum efeito colateral, tá bom? Então tem vários homens comprando o gota do Himalaia e realmente tendo resultado, tanto para ejaculação precoce, impotência, aumento peniano, a pessoa que está com falta de energia, falta de testosterona, o gota do Himalaia está resolvendo esses problemas em vários homens aí em todo o Brasil, tá? É um produto que está sendo muito vendido, está sendo muito divulgado em todo o Brasil, tem vários homens comprando gota do Himalaia, mas pessoal, eu quero só deixar aqui uma alerta para você, que devido aí a demanda desse produto, né? Ser um produto bastante divulgado, bastante vendido em todo o Brasil, tem várias empresas falsificando esse produto, tá? Vendendo aí na OLX, Facebook, pessoal, você não vai encontrar esse suplemento em farmácia, loja de suplemento, OLX, Mercado Livre em lugar nenhum, somente no site oficial, tá? O produto vai chegar de forma bem discreta aí na sua residência, com garantia de 90 dias, com nota fiscal, tudo certo, um produto original, ele só é vendido no site oficial, tem muita gente comprando em lugar errado, pessoal, inclusive, eu vou até deixar na descrição desse vídeo, o site oficial, para você não correr o risco de comprar um produto falsificado, cair em algum golpe e acabar tendo prejuízo, tá bom, pessoal? O site oficial está na descrição desse vídeo para te facilitar, beleza? Outro ponto bem importante, pessoal, é que você tem que utilizar o gota do Himalaia todos os dias, para você ter um resultado satisfatório, são 20 gotas que você aplica direto na boca, tá? Tanto pode ser na parte da manhã ou na parte da noite, você vai escolher um horário e vai todos os dias tomar naquele horário, beleza, pessoal? Para você ter um resultado satisfatório, não adianta nada você comprar, tomar hoje, não tomar amanhã, tomar hoje, tomar daqui a dois, três dias, você não vai ter resultado. E por fim, faça um tratamento mínimo aí de três meses, recomendado pelo próprio fabricante, tá? Eles recomendam para você fazer um tratamento mínimo de três meses, para você obter um resultado satisfatório, porque é um produto 100% natural, como se trata de um produto 100% natural, o nosso corpo assimila de uma forma diferente, pode ser que eu assimile na primeira semana, no primeiro mês, você pode reagir no segundo, no terceiro, então para você ter um resultado satisfatório, compre aí para você fazer um tratamento de três meses aí, beleza, pessoal? Resolvi gravar esse vídeo mais para deixar esse alerta mesmo, porque eu vi vários homens aí comprando e tendo prejuízo, porque estavam comprando no lugar errado, tá? Então eu resolvi gravar esse vídeo para alertar e para dizer que realmente o Gota do Himalaia funciona e realmente é um produto que está mudando a vida aí de vários homens em todo o Brasil, beleza, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que assim que eu visualizar sua mensagem, eu vou te responder, beleza? Lembrando que o site oficial do fabricante está na descrição desse vídeo, valeu? Então até mais, tchau, tchau!